E aí, beleza? Eu não fico aprendendo em engenharia aqui. É o seguinte, esses dias aqui no canal a gente falou sobre o que faz um engenheiro físico, como é que é a graduação da engenharia física, então eu vou deixar aqui se você tem curiosidade em conhecer mais sobre essa engenharia, sobre esse campo de atuação. E aí nesse vídeo eu vou responder uma das perguntas que mais a galera tem curiosidade quando a gente fala de uma área de atuação, né? Qual é o salário de um engenheiro, de uma engenheira física? Então se você quer saber quanto é que ganha uma pessoa que tá na engenharia física, esse é o vídeo, então fica comigo depois da vinheta. Então é o seguinte, se você gosta quando a gente traz vídeos aqui pra falar de engenharias, pra falar dos salários, já deixa teu like, se inscreve no canal e faz melhor. Compartilha nosso canal com os seus amigos da engenharia, porque se ele tá te ajudando, vai poder ajudar também com seus amigos. E assim, acreditem galera, isso aqui é feito com um coração. Então, quando você vê qualquer conteúdo que aprende engenharia, é tudo aquilo que eu, Ana e todo o time, né? Andressa, Maria, todos os nossos mentores, a gente pensou assim, poxa, eu queria ter visto isso na universidade. Isso teria me ajudado hoje na indústria, isso teria... Então você tem muitos erros e muitos Kindergaming que a gente compartilha aqui. Então, se tem te ajudado, pode ajudar mais pessoas. Deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Beleza? Imagina essa corrente. Vamos lá, vamos falar sobre o salário do engenheiro físico. Eu confesso a vocês que sempre que eu falo aqui sobre salários, eu trago o quê? Referências como vagas.com, que é um site de busca, site de vagas. Então, ali ele faz uma estatística dos sites oferidos para aquela engenharia. Ou então, eu trago o Glassdoor, que são pessoas que trabalham nas empresas, reportam salários. E é o seguinte, a verdade é que nenhum desses sites eu encontrei a média salarial do engenheiro físico. O que eu encontrei de referência foi exatamente a lei que tem aí, que estabelece que engenheiros que trabalham seis horas por dia, né, devem levar seis salários mínimos, pensando aí num salário mínimo de R$ 1.445,00, no momento que eu gravei esse vídeo, isso nos levaria um salário de R$ 6.270,00. E quem trabalha oito horas por dia, deve levar aí 8.5 salários mínimos, que daria R$ 8.882,5,00, né, R$ 8.800,00 e pouco aí, reais de salário. Isso é o que tá de acordo a lei. Mas como a gente sempre conversa aqui, galera, o que que acontece? A depender da sua experiência, isso pode ser mais ou menos, e principalmente a depender do cargo. Se você é contratado como engenheiro físico, aí sim, você vai possivelmente levar essa base desse piso salarial. Se por acaso você tem o conhecimento de engenharia física, mas te contrata como assistente analista, possivelmente você pode ganhar abaixo do salário do piso, né, que é o que a gente já compartilhou aqui em outros vídeos, e aí eu mostro as estatísticas, né, um assistente ou nada e tal. Mas pra engenharia física eu não encontrei, então eu precisei trazer só a referência do piso salarial. Mas eu sinto que a gente pode se ajudar aqui. Então se você está na engenharia física, conhece alguém que tá na engenharia física, coloca aqui nos comentários, pode entrar em contato comigo no direct, eu vou reformular, a gente vai compartilhar isso, porque eu acho que é importante. Mas essa é a comentária que você pode ter, ó. Se for como engenheiro mesmo, tem que seguir a lei. Se não for, o assistente analista vai ser abaixo disso, então é realmente ficar ligado nas vagas, ficar buscando e procurando. Tempo de experiência também interfere e aí pode fazer você ganhar até mais. Então assim, a dica que eu dou é, pra quem tá querendo fazer engenharia física, vai buscar vagas disso, vai buscar profissionais que estão nessa área, pra que você possa descobrir mais detalhes, especificamente do salário, já que aqui a gente já falou também mais do que é que faz na engenharia física. Beleza? É isso aí, muito obrigada pela sua companhia. E me diz aí, a gente já falou aqui de engenharia de produção, engenharia química, engenharia nuclear, engenharia física. Qual é a outra engenharia que você quer ver aqui no canal do YouTube da gente? Deixa aí que eu vou gravar. Vamos lá, hein, gratidão.